Olá, diz o dicionário da língua portuguesa que o significado de justiceiro é aquela pessoa que não gosta das injustiças, que vai em defesa pela honra e dignidade das pessoas lesadas injustamente. Com esse conceito é possível entender o nome de um projeto nacional que teve início no comecinho do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19. Criado em março de 2020, o projeto Justiceiras é uma força-tarefa que oferece atendimento e orientação jurídica, psicológica, sócio-assistencial e médica para mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país. Uma rede de apoio que ajuda mulheres vítimas de violência criado em parceria com o Instituto Bem Querer Mulher, o Instituto Nelson Williams e Justiça de Saia de São Paulo. Nossa convidada de hoje é advogada, presidente da Comissão de Santa Catarina da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, líder estadual do projeto Justiceiras de Combate à Violência contra a Mulher e líder do Comitê de Combate à Violência do Grupo Mulheres do Brasil. Eu recebo hoje a doutora Ingrid Hofstetter. O Mulher em Foco está começando. Seja bem-vinda, doutora Ingrid. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para falar desse tema tão relevante que é o projeto Justiceiras. Ó, que maravilha. A senhora tem uma carreira no direito que sempre foi na área bancária, imobiliária. O que levou a senhora a começar a se dedicar às pessoas que sofrem discriminação? Eu sempre tive envolvimento com as causas humanitárias, né? Porque nessa carreira consolidada em direito bancário, imobiliário, quem de nós, mulher, não sofreu, em algum momento, algum preconceito, alguma humilhação? Muitas vezes as mulheres sofrem, né? E isso sempre me incomodou. Eu sempre tive, por ser advogada, eu creio, esse senso de justiça, de não me conformar com a injustiça mesmo. E esse envolvimento com o movimento de mulheres veio desde muito cedo, desde a faculdade, centro acadêmico, enfim. É algo que eu trago dentro de mim desde muito jovem. E o projeto Justiceiras, qual foi a primeira vez que você ouviu falar nesse projeto? O projeto Justiceiras, ele é apaixonante e eu me apaixonei à primeira vista. Eu faço parte também, aqui em Florianópolis, do Grupo Mulheres do Brasil, que é capitaneado pela Annalisa D'Ausoto. Em uma das nossas reuniões, ela nos apresentou o Justiceiras e disse, estamos precisando de braços, o Justiceiras, ele é parceiro do Mulheres do Brasil, né? Nós estamos precisando de braços, de lideranças locais que façam a ponte entre a rede de proteção e o projeto Justiceiras. Eu disse, me interessa, eu tenho condições de fazer essa interlocução. E fui conhecer, conheci as lideranças nacionais e desde lá, desde 2020, eu estou envolvida nesse projeto. O projeto começou com o início da pandemia, com o isolamento social, né? O número, a quantidade de agressões aumentaram, né? As mulheres estavam em casa, confinadas e o que aconteceu? O número de violência aumentou. Foi por isso que iniciou o projeto. Veio lá de São Paulo, na verdade, não precisa ter um espaço físico para iniciar uma boa ideia. Mas para o atendimento, as vítimas, com certeza, elas precisam estar mais próximas, não? A doutora Gabriela, ela é uma visionária. Ela iniciou o projeto com um celular. Porque ela, como promotora de justiça, ela percebeu que os casos de violência estavam aumentando, mas o encaminhamento desses casos não tinha a devida seriedade, né? As delegacias estavam fechadas, até mesmo o fórum fechado. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande, que essa mulher não precisasse sair de casa, né? Ela teve essa preocupação e ela resolveu divulgar. Em uma semana, já tinha 50 voluntárias e o projeto cresceu de uma maneira que hoje são 11 mil, 12 mil pessoas. Doutora Ingrid, então, com o celular na mão, acesso ao aplicativo WhatsApp, ela pede ajuda, né? Muitas vezes a mulher está em casa, não consegue sair, não tem a quem recorrer, não quer chamar a polícia, inicialmente, ou precisa de um apoio. E esse apoio pode ser, na verdade, em várias áreas, né? Qual existe o primeiro passo? A mulher manda o WhatsApp, vamos, aqui em Santa Catarina, né? Uma mulher chama aquele WhatsApp de São Paulo, inicialmente, e pede ajuda. Qual é o passo a passo? Em primeiro lugar, é importante destacar que o Justiceiras, ele é um serviço de acolhimento online. Essa mulher que procura o projeto de Justiceiras, ela vai mandar o WhatsApp e ela vai ter o retorno de várias profissionais. A profissional do acolhimento é a primeira que entra em contato com ela. É aquela pessoa que vai tomar pé da situação, ver que tipo de violência ela está sofrendo, o que ela precisa, e a partir desse momento, ela tem o contato de uma advogada, de uma psicóloga, de uma assistente social, conforme a necessidade. E aí ela vai ser referenciada, de forma online, até que ela tenha atendimento, digamos que ela precise de CRAS, que ela precise de delegacia. E é o que ela precisar, esse grupo multidisciplinar vai atendê-la, enquanto ela tiver necessidade desse atendimento. Como você falou inicialmente, tudo começou com um aparelho de celular ligado à internet. E permanece assim, inicialmente, o mesmo número que está aqui embaixo, aqui, o WhatsApp é 11 de São Paulo, né? Mas aí vai abrindo as fronteiras, vai procurando as suas representantes. E aqui em Santa Catarina, como representante, está aqui a doutora Ingrid. E depois disso, doutora, outras mulheres aqui, mulheres do Brasil, que fazem parte desse seu grupo, outras também se candidataram, se ofereceram a prestar esse serviço? Sim, sim. Aqui em Santa Catarina nós temos muitas voluntárias. E até é importante falar que a gente está sempre precisando de mais braços, né? De pessoas dispostas a se engajar no processo, profissionais que queiram contribuir. Como funciona se eu hoje quiser ser uma justiceira? Eu vou entrar no site, justiceiras, e vou mandar um formulário. A nossa equipe de encaminhamento, a equipe é formada por 10 profissionais maravilhosas, elas vão retornar ao contato e a voluntária vai receber o convite para a primeira reunião, que é o welcome. Esse welcome, no caso, seria como se fosse um treinamento? É uma reunião online, onde ela recebe as primeiras diretrizes do programa. Tudo que uma voluntária precisa saber para iniciar no justiceiras. E também ela vai ter oportunidade de falar quais são as suas competências para a gente saber se ela também tem condições de atender ou se ela precisa de mais alguma capacitação. Depois do welcome, ela vai ser inserida num grupo, num grupo conforme a sua área. Se ela for psicóloga, ela vai ser inserida num grande grupo de psicólogas, advogadas, assistentes sociais, inclusive médicas também, qualquer coisa que a mulher necessitar. Aí, depois disso, ela recebe toda semana, esse grupo é incluído, um link. Que essa voluntária vai clicar nesse link, se ela tiver disponibilidade de atender nessa semana. Ou seja, que a gente sempre tem, a pessoa que é voluntária, ela tem liberdade de dizer, não, essa semana eu não posso. Toda semana esse link é renovado e o grupo das que estão disponíveis vai para a equipe de encaminhamento. Olha como é organizado. E aí, essa voluntária depois vai ser incluída no grupo de atendimento. Então, as mulheres voluntárias precisam ser médicas, advogadas, psicólogas ou assistentes sociais. Ou acolhimento. Qualquer mulher pode fazer parte do justiceiro. Qualquer mulher. Uma dona de casa que queira ser voluntária do projeto Justiceiras pode entrar na internet, então? Pode, porque ela vai participar no acolhimento. É esse primeiro contato. Porque no Justiceiras a gente percebeu que a grande parte dos casos de violência doméstica, eles estão no âmbito da violência psicológica e da violência patrimonial. Então, muitas vezes, esse primeiro acolhimento, essa primeira conversa que leva para a psicóloga, que leva para a advogada, a pessoa tirando as dúvidas, ela já consegue encontrar forças para quebrar o ciclo da violência. Acontece também que muitas vezes a mulher nem percebe que ela está sofrendo uma violência. Ela não precisa ser física, patrimonial, psicológica, moral. Quando a mulher começa a se fechar naquele relacionamento e não consegue sair, não consegue mais ser ela. E quantas mulheres já saíram desse sofrimento e conseguem mudar de vida, consegue trabalhar, consegue concluir o estudo, consegue viver de uma forma muito mais leve. Isso no começo da pandemia, para cá, a pandemia ainda existe, o número de casos diminuiu muito, né? E aparentemente dá uma ideia que o projeto Justiceiras parece ter uma diminuída. Mas pelo que a senhora está falando, não, né? Ele continua firme e forte. Ele veio para ficar? Veio para ficar porque eu explico isso, a doutora Gabriela sempre fala. A mulher muitas vezes tem medo e tem vergonha. Numa cidade pequena, por exemplo, muitas vezes ela não tem como ir numa delegacia, porque às vezes não tem uma DPCAMI, às vezes não tem um serviço específico de centro de referência em violência contra a mulher. Santa Catarina, por exemplo, nós só temos dois. Em todo o estado só tem dois centros de referência. E ela fica com medo e com vergonha de procurar essa ajuda. Então, no Justiceiras online, muitas vezes ela encontra o encorajamento, né? Conversar com alguém, contar o que ela está passando. Talvez o primeiro passo, né? Através de uma conversa pelo WhatsApp, ela consiga tirar aquela dificuldade que existe de não conseguir colocar para fora, de não conseguir gritar, né? Começa devagar, vai recebendo um apoio, uma assistência e tudo muda. Doutora Ingrid, o projeto Justiceiras começou no Brasil, em São Paulo, no início da pandemia, né? Quando as mulheres podem, através de um número WhatsApp, pedir ajuda. E elas são encaminhadas em cada local, cada pedacinho do Brasil. Mas ele não está só aqui não, hein? Ele já está em outros países, é isso mesmo? Sim, o Justiceiras hoje, ele está em 27 países, né? E nós temos o orgulho de ter 13 mil voluntárias atuando no Justiceiras. E nós temos mais um orgulho que nós não tivemos até hoje nenhum feminicídio. Zero feminicídios das mulheres atendidas pelo Justiceiras. Que maravilha, né? Conseguiram pedir ajuda na hora certa, né? E tem essa frase que muita gente fala que a mulher tem que estar onde ela quiser. E muito marcante também, a estilista francesa Coco Chanel falava algumas frases e ela disse que uma mulher deve ser duas coisas. Quem e o que ela quiser. E ela pode ter asas também. Isso é importante. E essa forma de comunicação através do WhatsApp não deixa de ser o primeiro caminho para ela alcançar o seu sucesso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a advogada Ingrid Hofstetter. É assim que pronuncia? Acertaste. Porque tem um trema no A que transforma o A em E. Ah, que bom então. Falávamos no primeiro bloco sobre violência, isolamento social. E começou no início, março de 2020, um projeto chamado Justiceiras. É um projeto quando a mulher, através de um WhatsApp, pede ajuda e ela recebe atendimento em várias partes do Brasil. E também, no primeiro bloco, a doutora Ingrid falou que esse projeto já tem em outros países. Então, ele está crescendo cada vez mais. Ele não acabou com o fim do isolamento social. Que maravilha. E na sua experiência como voluntária desse projeto, a senhora tem algum exemplo, algum case de sucesso que possa nos contar? Sim, sim, com certeza. Vou falar de um aqui em Santa Catarina. Porque essa é uma outra característica do projeto Justiceiras. Daqui a pouco, o grupo é montado conforme a disponibilidade da voluntária. Então, não necessariamente uma voluntária de Santa Catarina vai atender uma vítima, uma mulher, que esteja no mesmo estado. E no caso, surgiu uma urgência. Quando surge uma urgência, a gente quebra completamente o protocolo. Ela passa, queima todas as etapas do encaminhamento e é encaminhada diretamente para a líder local. Que, no meu caso, era a minha função em 2021. Finalzinho de 2020. É uma mulher que fez uma denúncia de que estaria em cárcere privado e uma propriedade rural na cidade de Bom Jardim da Serra. O justiceira não tinha como aferir se isso era verdade, se isso podia ser um trote. E acontece trote nos justiceiras? Acontece. Acontece. Em todos os lugares acontece. Bom, mas o importante é que acreditaram e foram atrás para ajudar. E aí, ela não tinha acesso à polícia militar. Ela conseguia ligar, mas ela só conseguia o acesso no WhatsApp. Porque ela não queria que ele ouvisse ela falando. Ela foi para o banheiro, mandou um WhatsApp para as justiceiras e a gente começou a falar. A equipe de encaminhamento me deu o telefone da vítima diretamente. E eu não consegui que a polícia militar chegasse até ela. Mas, eu tinha o contato da delegada Patrícia Ávila, coordenadora das DPCAMs na época. E ela disse, deixa comigo. Deslocou uma equipe de São Joaquim. Eles rodaram 100 quilômetros até achar a localização que ela tinha me enviado pelo WhatsApp. E ela foi resgatada e era realmente um caso de cárcere privado. Ela voltou para a família dela, ela residia em outro estado, enfim. E era um caso, a gente literalmente salvou uma vida. Porque a gente nunca sabe o que poderia acontecer depois disso. Que maravilha, né? Deve ser maravilhoso ter esse retorno e saber que salvou, ajudou alguém. Em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher, da Alesc, os justiceiros auxiliam ali as demandas. Vocês assinaram, fizeram um acordo, isso faz mais ou menos um ano, essa parceria? Ou ela é recente? Não, ela é recente. A bancada feminina convidou a doutora Gabriela no final do ano passado, nos 16 dias de ativismo, para fazer um evento na Assembleia. E ela prontamente aceitou. E a partir desse evento, a bancada feminina a conheceu e surgiu a ideia de fazer uma parceria voluntária, mais uma vez. Não é um serviço que envolva nenhum custo para o Estado de Santa Catarina, nem para a Alesc. E que a gente fizesse o tratamento das denúncias das procuradorias. Por quê? A falta de estrutura, infelizmente, nas procuradorias ainda é grande. E nós temos um depoimento da deputada Luciane Carminati, que vai explicar como funciona a Procuradoria Especial da Mulher, que completou um ano recentemente. A Procuradoria da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, completa um ano. Então, ela é muito recente, muito nova ainda. Mas a gente já tem grandes avanços. Dos 295 municípios, nós temos praticamente um terço dos municípios que já implantou ou está em fase de implantação. São nas câmaras de vereadores e as procuradorias da mulher estão presentes em municípios que, às vezes, a gente não tem uma delegacia da mulher, uma DPCAMI. Nem sempre tem o juizado da mulher, então, a comarca, conselho dos direitos da mulher. Ou seja, tem diferentes situações. Tem municípios que têm uma estrutura já, inclusive, em diálogo. Mas tem lugares que a Procuradoria é, talvez, o único canal de acolhimento de denúncias para encaminhamentos. Então, eu diria que, em um ano, temos muito para construir. E é importante dizer que é muito desafiador, porque, quando a gente pensa, a violência contra a mulher é cultural e ela é secular. Então, não será um mecanismo e não será em pouco tempo que a gente vai conseguir combater, reverter situações que são, eu diria, crônicas e que já vêm de geração para geração. É bem importante que os vereadores e vereadoras, tem lugares que nós não temos vereadoras. Inclusive, alguns vereadores estão se desafiando a implantar a Procuradoria da Mulher, contando com os servidores da casa. Mas, aqui nesse espaço, nós temos o espaço da Procuradoria da Mulher, que fica logo na entrada, no lado direito, aqui da Assembleia Legislativa. E, junto com a sala da Procuradoria, que tem essa função de fiscalizar as ações a nível estadual, municipal e federal, no que se refere à violência contra a mulher, a violência de gênero como um todo, e também instalar as Procuradorias para que elas possam acolher as denúncias e encaminhar. A Procuradoria não tem o objetivo de resolver, ela encaminha. Ela é uma ferramenta, ela é uma porta onde você pode bater. E, além da Procuradoria, nós temos aqui, nesse mesmo espaço, o Observatório da Mulher, que é o único no país, é um banco de dados, também é muito importante entender e compreender os números, e nós temos a Defensoria Pública. Então, as vereadoras precisam vir para a Assembleia Legislativa, conhecer esses espaços, se apropriar e também fortalecer o combate às violências, e, em especial, à violência de gênero e à violência contra a mulher. Nosso estado é maravilhoso, tem muitos indicadores bons, mas a gente tem problemas. Se nós olharmos para a violência contra a mulher, fechamos o ano passado com mais de 23 mil medidas protetivas. Ou seja, tem muito o que fazer, e a violência não está diminuindo. No ano anterior, nós fechamos com 19 mil. Agora, em 2022, são quase 4 mil a mais. Então, significa que a saúde tem que discutir, a educação, o empresariado, as religiões têm que discutir a violência, porque nós temos um entendimento que a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de gênero, é um princípio da nossa Constituição. E, através dessa explicação da dificuldade que vários municípios não têm o atendimento, que a gente consegue compreender como é importante esses acordos, essa ligação, essas parcerias. Não é, doutora Ingrid? É muito importante essa parceria, porque, muitas vezes, como a deputada disse, o município não tem uma estrutura para receber essa denúncia, e a própria procuradoria da mulher no município, também, às vezes, é um município pequeno, também não tem essa estrutura, não tem como oferecer o acolhimento à médica, à advogada, à psicóloga. Muitas vezes, as vereadoras, no interior, em cidades pequenas, têm uma dificuldade realmente muito grande. Então, nós viemos para somar forças com a procuradoria, municiando as procuradoras de braços qualificados, para levar para essa mulher uma solução. Nossa briga sempre foi pela efetividade das políticas públicas. E também a forma de acesso, também, é simples, né? Um telefone, um WhatsApp, ou através do site. Toda essa comunicação acaba sendo mais fácil quando a mulher tem dificuldade de um outro caminho, um outro canal. Ela tem ali, se ela conseguir ter a internet ou uma linha telefônica, ela tem acesso e pede ajuda. Então, doutora Índios, quer dizer que o Justiceiras, hoje, tem mais uma demanda, que é a Procuradoria Especial da Mulher, na Alesc. E essa demanda aumentou muito? Como é que estão sendo os atendimentos? Nós estamos em fase de implantação desse serviço. Nós teremos como aferir nos relatórios a partir já do mês de abril. O projeto vai ser lançado, a parceria vai ser lançada oficialmente no dia 28 de março de 2023, num evento que a Procuradoria está organizando para as procuradoras dos municípios entenderem. Nós temos aqui, inclusive, o número da Procuradoria Especial da Mulher, que vai passar aqui embaixo, para quem quiser saber mais desse assunto e já se agendar para esse evento do dia 28 de março. Que maravilha, né? O mês especial da mulher e mais essa parceria, e isso é muito importante. A senhora tem ideia de quantas mulheres em Santa Catarina fazem um atendimento para as Justiceiras? Existe um número assim? Vocês contabilizam? Nós contabilizamos. Eu não tenho como te trazer esse número hoje, mas esse é mais um fator que é importante no Justiceiras, porque nós temos como aferir via relatório de dados e nós vamos poder, inclusive, municiar o Observatório da Violência contra a Mulher depois que o projeto estiver em andamento, para que elas tenham a noção exata de quanto cada procurador encaminhou, como foi o referenciamento daquela pessoa. O Justiceiras tem condições de trazer esse recorte até para a gente planejar as futuras ações. É importante falar que é tudo tratado e feito de forma gratuita e online? Sim, sim. Nós não temos nenhum atendimento. Se alguém falar em nome do Justiceiras cobrando alguma coisa, se cuida que é golpe, nós não temos nenhuma cobrança de nenhum valor. E muito menos no âmbito dessa parceria com a Procuradoria. É importante também dar uma olhada sempre nas redes sociais, saber o que acontece, conhecer esse projeto e ajudar como voluntária. Isso é muito importante. Agora, mais uma parceria nova, mais um lançamento, Justiceiras fazendo novas parcerias. Isso é muito gratificante. Como é que a senhora se sente depois de cada causa atendida? Como é que coloca a cabeça no travesseiro? É gratificante também ver que a gente quebra um paradigma. Porque nós, mulheres, fomos ensinadas de que nós somos competitivas, de que nós não conseguimos trabalhar em equipe, de que várias outras visões preconceituosas. E o Justiceiras está aqui para comprovar que 13 mil mulheres conseguem criar uma organização a partir de um telefone celular para salvar outras 11 mil. Então, a sensação que eu tenho de ser um pequeno tijolinho nessa construção, a partir dessa mente brilhante da doutora Gabriela, que foi quem iniciou tudo isso, é uma sensação muito boa. Muito boa mesmo. E é importante também a mulher saber que ela não está sozinha, que ela tem esse canal de atendimento, que alguém vai escutar, ouvi-la e ajudá-la. Eu acho que isso é maravilhoso também, né? Que esse projeto cresça cada vez mais. Com certeza você não está só. Que maravilha, né? Que as mulheres tenham coragem, né? De saber a hora exata de sair de cena, mesmo que essa hora seja muito dolorosa. Mais uma frase da brilhante estilista francesa, de 1883, hein? E ela nos representa muito bem nos dias de hoje. Doutora Ingrid, muito obrigada pela presença e parabéns pelo seu belo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse projeto. E estamos sempre à disposição das mulheres. Porque a nossa luta é pelo direito de todas as mulheres de viver sem violência. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto